O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, nega eliminar para conceder liberdade a suspeito de tráfico de drogas. O homem foi preso em maio no âmbito da Operação Limonada, que investiga um esquema de tráfico de drogas na região metropolitana de Vitória. A defesa alegou que ele não faz parte da organização criminosa e por isso a prisão preventiva deveria ser revogada. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi rejeitado. Segundo o juiz de primeiro grau, apesar de não constar na denúncia que o acusado integre o grupo investigado na operação, há fortes indícios de envolvimento do suspeito com tráfico na região, em especial na comercialização de cocaína e rachixe. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmou que a prisão foi devidamente justificada, já que interceptações telefônicas obtidas durante a Operação Limonada revelaram intensa movimentação de venda de drogas. No STJ, ao analisar o pedido de liberdade, o presidente e ministro Humberto Martins entendeu que não há qualquer flagrante ilegalidade que justifique a concessão da liminar em regime de plantão. O ministro explicou que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração e é necessária uma análise mais aprofundada da matéria pelo órgão competente. Após negar a liminar, Humberto Martins encaminhou o habeas corpus para aparecer do Ministério Público Federal. O relator do caso na sexta turma é o ministro Rogério Schetti Cruz. É impressionante.